Tô sobre errado Coloquei o tapete aqui, vou pegar tetris Nada bem, nada bem Tô no barcelho Tô no barcelho Tô no barcelho É, voltou Mano, não vi o nome desse cara Foi não, ele tá fora fora da B aí, velho Pô, esse B aí não dá, mano Vamos conversar vocês do B aí, mano Toda hora B, 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 B Dropa, velho, dropa, velho Não, não vou dropar não, velho Não comunica, fica jogando multado, velho Cada um com seus problemas, rapaz Não aguento mais, mano Ô, 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 ô Voltz, eu vou chamar outros dois aqui, mano Já tô avisando O bicho tá arrastando Não, vocês tão trolando o game, velho Que isso Que é conteúdo, vai jogar com Vou te dar pé, vou te dar pé Fala aqui, moques Dois moques e meio Dois moques e meio Olha a caverna Olha a caverna, olha a caverna Cal, tô chegando Cagou Cagou Escuro baixo Ct, 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 ct Tem dois aqui Tem dois aqui Tem dois aqui comendo Tem um ct, tem um ct Boa, ô, Liminha Vara, para, Liminha Vara, para, Liminha Vara, para, nunca erra Boa, Liminha Vem Boa, Liminha Ah, tá aqui, tá O último tá lá O último tá lá, relaxa Calma Relaxa, bomba é nossa Tá Bomba é nossa Entrega não, hein Ah, que nível Smoke Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui Ai, meu Deus Vou comer ele Bora É agora Eu vou consagrar Vambora Não, Liminha do Céu Vamo, vamo, vamo É isso aqui Vamo, vamo, vamo Tô indo Tô vendo nada Só voltou Fogo, fogo Fogo, fogo Fogo, fogo Dois bomb Vip default Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo Nossa Vai tomar ban amanhã Certo Se cada um fizer Inversão de Pijão Skin Fodeu Tô pobre Né Tô pobre Eu sou louco Eu sou louco Eu sou louco Vai Eu morri Tem que acreditar Ah, o cara tá doido aqui, gente Já fiz o dinheiro No final de semana O cara tá maluco aqui Ai, velho Ai, velho Mostra o Vini O cara tá lá na boa Dois B pelo menos Tô com dez Pode sair, bitch Ah, porra Mano, tô vendo uma camp aí, ó Tem uma galinha aqui, porra Tem uma galinha aqui, porra Absolute madness Tchau Tchau, caixa, eu tô Tem uma galinha aqui, porra Tô me fechando Tem uma galinha aqui, porra não acreditar não toma então toma parado vai guardar não rapaz eu vou te achar Eita, eu botei aí, eu tava na tela, hein. Tava na tela? Vou matar o carro. O balenzão tá rápido aqui, viu? O meio. Tá querendo o novo ele, mano. Meu rampa útil. Não tem flash, não tem como ganhar um round. Um rampa útil. Ah, tá lá, picou. Valeu. Tá, tá, tá. Sem flash, não tem como ganhar. Boa, cabecinha. Boa, cabecinha. Boa. Boa. Eu editei. Ai! Sou mais você, meu pai. Uuuuuh. Toma, toma! Eu sou o global, porra! Pela mão de Deus, bote! Pela puta, porra! Você não tem kit, cara! Você também escolheu a sua gravidade certa? É isso! Diga não! Meu Deus! Eu amo isso! Eu amo! Você mereceu, você ganhou! Eu amo! Eu amo! Transcrição e Legendas por Query